Vai da bola, povo! Vai! Vamos ir pra cima, todo mundo só que tá solteiro, hein, ó! Eu passo o revelão em Jureirei e você na casa do Sondro Vai da bola, povo! Eu vou pra Salvador no Carnaval e você em casa de novo Vai da bola, povo! Acordo de ressaca todo dia e pra curar bebo de novo Vai, namora, povo! Vai! E você dorme cedo todo dia e só tá ficando gordo Vai, namora, povo! Vai! Vai, namora, povo! Vai, namora, povo! Fica namorando que eu tô na pista de novo Vai, namora, povo! Vai, namora mesmo! Fica namorando que eu tô num desapego Vai! Namora no Carnaval, no Verão, no Barretão e Jureirei Namora o ano todo, seu povo! Quem tá solteiro, solta o gritinho aí, ó! Agosto eu vou lá pro Barretão, pega geral, bebê de novo Vai, namora, povo! Fica namorando que eu tô na pista de novo E você tá em casa assistindo, vale a pena ver de novo Vai, namora, povo! Dezembro tá começando o verão, vai começar tudo de novo Vai, namora, povo! E você fica aí comemorando mais um ano de namoro Vai, namora, povo! Vai! Vai, namora, povo! Vai, namora, povo! Fica namorando que eu tô na pista de novo Vai, namora, povo! Vai, namora, povo! Vai, namora mesmo! Fica namorando que eu tô num desapego Se disse mês de junho, dia 12 É o dia dos namorados Que eu passo essa data na sofrência Bebendo e escutando o pago Amigo, você tá coberto de razão Eu concordo com você Mas é que eu passo o ano inteiro Na cachaça vendo você se fuder Vai, namora, povo! Vai! Vai, namora, povo! Vai, namora, povo! Fica namorando que eu tô na pista de novo Vai, namora, povo! Vai, namora mesmo! Fica namorando que eu tô num desapego Namora, povo! Vai, namora, povo! Vai, namora, povo! Namora, povo! Vai, seu povo! Namora!